Uma cena triste de se ver, um lugar que até os urubus se sentem ameaçados. Isso porque um animal chamado ser humano tem deixado rastros ruins por onde passa. Esse lixão a céu aberto está localizado a pouco mais de 40 quilômetros da capital. Nossa equipe foi acionada pelos moradores de Pocelândia, distrito de Guapó, para mostrar o descaso do poder público com a população. Estamos aqui na entrada desse lixão e você aí de casa vai perceber a falta de responsabilidade com a população e com os chacareiros que moram aqui próximo desse lixão a céu aberto. Eu vou chegar mais perto porque eu vou pedir para o Jefferson Castro girar um pouco a câmera e você aí de casa vai ver que o que era para ser um local de lazer acabou se transformando em lixo. Porque a menos de 5 metros deste lixão, mostra aqui Jefferson, o lixão está aqui e ao lado um campo de futebol que poderia aí servir para os moradores brincarem, jogarem, trazerem aí suas famílias, está impedida por conta do lixo. Eles descartam todo tipo de lixo aqui, inclusive carro que não presta mais? Carro, carro velho, sucata, como você viu ali, alça, resíduos de caixão, ossos, os resíduos hospitalares de forma completamente irresponsável, animais mortos, morre um animal na rua lá, eles trazem para cá cavalo, vaca e joga aqui a céu aberto. Esses morros aqui, a informação de que eles colocam o lixo, é possível ver já de início, eles colocam o lixo e enterram. Deveriam jogar esses lixos, pelo menos dentro do buraco, isso não acontece. Agora eu vou perguntar ao morador aqui, por que isso não acontece? Completa irresponsabilidade e falta de respeito com o ser humano, né? A gente não pode chamar esse nosso prefeito de ser humano, porque o lado animal dele atuou no seu mandato inteiro, covardemente. Por que eles não jogam o lixo lá dentro daquele buraco? Foi feito para jogar o lixo aí? Na realidade, aquele buraco ali foi uma outra irresponsabilidade. Aquela terra foi vendida pelas empreiteiras que estavam fazendo asfalto aí de forma clandestina e esse buraco está aí justamente por causa disso. Não há equipe nenhuma de trator, de maquinário, de pessoa humana da prefeitura para fazer esse trabalho de colocar o lixo no buraco, colocar a terra, fazer um procedimento mínimo para ver se a gente consegue pelo menos respirar. Eu vou mostrar para você, telespectador da TV Goiânia Band, algo que pode se transformar em um caos. Olha só, pneus. Eu falo pneus porque, olha só, um pneu, dois pneus, três pneus, fora litros, né? Imagina isso quando chove. Na época de sol é fumaça e quando chove o enxofre desce solo abaixo e vai parar na nascente. Nós vamos chegar até o local e vamos tentar conversar com esse senhor também, que mora aqui próximo, porque segundo informações, ele e a esposa dormem dentro do veículo todos os dias. Seu Chiquinho, como que o senhor consegue viver a meio de um lixão ao lado da casa do senhor? Não é viver não, senão nós estamos vegetando. Aqui tem dia que nós dormemos dentro do carro porque não dorme. Pera aí, o senhor dorme dentro do carro? Dentro do carro. O senhor vai lá, o senhor me mostra? Não, deixa eu ir lá ver como é que ele dorme dentro do veículo. Não tem condição, trem desse, senão o senhor dorme dentro do carro? Morre. Tá brincando? Não, senão morre. Olha só, você vai ver neste momento, com exclusividade, o seu Chiquinho. Ó, eu não combinei nada com o senhor, combinei? Não, não. Ele vai mostrar como que ele dorme em meio à fumaça aqui do lixão que fica ao lado da casa dele em Postelândia. Vamos chegar lá no carro do homem para saber. Nesse carro que o senhor dorme? Aqui. Vamos ver como é que ele dorme. Ó, dona, qual que é o nome da namorada? Regina. Dona Regina, dona Regina, eu vim aqui porque eu descobri que vocês, às vezes, têm que dormir dentro do carro por causa desse lixão. É, é verdade. A senhora deixa de dormir dentro da casa da senhora, no conforto da cama, para dormir dentro? Infelizmente. Olha, e eu peguei uma tosse, eu cantava na igreja, eu já não estou cantando mais, porque me faltam as cordas vocálicas, por conta dessa fumaça. Olha só, eles vão cantar a música agora que eles cantavam na igreja, já não cantam mais, por quê? Por causa do lixo. Então vamos lá, os dois, cantando. Deixou a esplendor de sua glória, ao vir a este mundo aqui, estava só... Não dá, não dá. Isso é culpa do... É culpa da fumar. Isso, é. Meu Deus do céu. Isso. A minha voz era alta, a voz fina, a voz aguda, e eu levava a velha e tracinha conforme é o hino, e eu não tinha problema nenhum, hoje eu me trazia uma tristeza muito grande no poder que louvar o meu senhor. Graças a Deus que a senhora louva com pelo menos um louvor de aleluia, glória a Deus. Isso é verdade, eu glorifico no... E a senhora não parece que fica até moço, a senhora faz isso. É verdade, o que eu queria é que eu tenha buscado no Senhor, que devolva a minha voz, as minhas cordas vocálicas que eu tinha. Eu não queria viver desse jeito. Estávamos conversando com a população, temos que parar porque eles vão jogar o lixo, né, claro, vão descartar o resíduo, está chegando e vamos acompanhar, bora já é. Vocês estão vindo de Guapó? Está sendo. Oi? Está sendo. Sendo. Ah, mas agora o Guapó consome lixo demais aqui, oi? Sumir com o som, né, irmão? Nós só é visto, né? É um trabalho de vocês, é claro que eu não culpo, eles não podem falar, é claro, mas é uma questão aqui, você não mora aqui em Porcelândia? Não, moro não. Os moradores aqui têm sofrido com isso, viu, rapaz? Têm sofrido demais. Para você ver lixo, até você mesmo que chega aqui nesse momento, né, ele vai trabalhar, mas pensa numa coisa, você morasse aqui perto, você conseguiria morar aqui perto? Só responde para mim, se fosse você. Conseguir, não. Não consegui. Isso aqui é sofrimento demais. É muito sofrimento. É um, como é que ele fala? É um castigo. Esse eu chamo de castigo eterno, sofrimento eterno, porque não é possível, misericórdia. É um castigo eterno, porque não é possível, misericórdia. É um castigo eterno, por favor. É um castigo eterno, por favor. É um castigo eterno, por favor.